Como que a gente faz para contar uma coisa que não dá para contar? A gente pode usar quantifiers, quantificadores. Por exemplo, eu não posso contar suco, mas eu posso contar garrafas. Então, eu posso dizer I will buy two bottles of juice. Vou comprar duas garrafas de suco. Three bags of. Três sacos de onions, maçãs. I will buy ten liters of milk. Vou comprar dez litros de leite. One hundred grams of coffee. Cem gramas de café. One hundred grams of sugar. Cem gramas de açúcar. Four cups of soda. Quatro copos de refrigerante. Five cans of soda. Cinco latas de refrigerante. E essa expressão é muito específica. Loaf of bread. Então, a palavra bread em inglês, pão, não tem plural. Então, a gente compra ou a loaf of bread. Ou two loaves of bread, three loaves of bread, five loaves of bread. Mas bread não vai procurar. As perdi as pessoas deaları zero нее. E aí Vamos lá.